Oi pessoal, hoje estamos aqui com mais um vídeo canal e dessa vez estamos aqui no Natural Desastres no Roblox com a mamãe! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então bora lá pro próximo desastre! Então pessoal, estamos aqui em mais uma partida... Nossa, é o fim da menina! Bora ver o que que vai ser... O que que será? Ixi mamãe, qual o menino? Ai, quero dirigir um... Cuidado! Tô vendo, um vai te atropelar! Nossa! Achei! Será que eu morro se vai ficar aqui mamãe? Isso! Terremoto, terremoto! Vou imitar a mamãe! Imita a mamãe! Vamos ver só uma dica, evita de ficar nesse... Na construção, né? É, tem certeza que ela não sai! Ela vai cair! Psh, eu também vou! Hum... Hum... Não, 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 não! Fiquei bugada, caiu no... Ô... Eu tô tentando é fugir aqui... Você tava dentro... É, me bufou tudo! Fiquei na parte marrana... Vixe! Caiu! Ó, ó, tudo caiu ali! Tudo vai cair! Ainda bem que eu não tava no tratorzinho, né? Escavadeira, não sei... O que eu tô indo é mais fácil? Fiu... O início vai cair! Só tem três? Acho que... Quatro... parou parou ae mapa novo mapa novo mentira não é novo não é pra gente aqui a partida é novo né então onde é o chaminé acho que vai ser a chuva acida não vai ser tsunami aqui sempre é de tsunami mãe acho que nevasca neve tsunami falei olha eu não vou ficar aqui que eu não tenho azar com um lugar assim eu acho que eu fiquei vivo aí não só que mesmo que é só assim ó pula ondinha para só essa pessoa a nem precisou nem precisou nossa nossa 3 pessoas sobreviveram mãe ó falei que eu nunca sobrevivi ali ah por isso que eu tô andando devagar tô sem uma perna nossa é sem o pé né não sei ó menino deu tchau para você então pessoal esse foi o vídeo já vai deixando seu like beijo e até o próximo vídeo ae pessoal até a próxima ae 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 ae